Uma fábrica inaugurada nesta terça-feira em Itapira, interior de São Paulo, vai produzir remédios para o tratamento de doenças como artrite, o câncer de mama e também hormônio do crescimento. Além de fortalecer a indústria nacional, a parceria com o Ministério da Saúde vai permitir a redução de gastos do SUS com esses medicamentos. Com a expansão do laboratório que funciona no complexo industrial de Itapira, em São Paulo, vão ser produzidos medicamentos biológicos, que envolvem uma tecnologia mais avançada. Esses remédios são mais caros, representam 5% do total oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas são os responsáveis por mais de 40% dos gastos do sistema com medicamentos. Por isso, a importância da parceria com o laboratório nacional. Esta é mais uma parceria do Ministério da Saúde com laboratórios privados, para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, que são vendidos a um preço mais baixo para o Sistema Único de Saúde. Atualmente, são 88 parcerias, que possibilitam uma economia de 3 bilhões de reais ao ano para o SUS. Estamos podendo fazer com que aquilo que, às vezes, a gente achava que só poderia ser produzido em outros países do mundo, passem a ser produzidos, gerando oportunidade de emprego e conhecimento para vocês. Inicialmente, vão ser produzidos medicamentos como o hormônio do crescimento e remédios para o tratamento de artrite reumatoide e para o câncer de mama. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações do laboratório e participou da cerimônia que marca o início da construção de uma fábrica de medicamentos oncológicos para o tratamento do câncer. Todos ganham, as empresas ganham, por exemplo, porque passam a ter um horizonte com menor risco para fazer seus investimentos. Nós, povo brasileiro, o Brasil, fica menos dependente do mercado externo em relação a medicamentos estratégicos. O SUS pode oferecer medicamentos a mais brasileiros. Na cerimônia em Itapira, a presidenta Dilma também defendeu o programa Mais Médicos, criado para levar profissionais a regiões como o interior do país e periferia das grandes cidades. Nós sabemos que é necessário agora esses médicos no Brasil. Por isso, nós, em que pese darmos prioridade para os médicos formados aqui no Brasil, os médicos que têm a sua formação nas escolas de medicina deste nosso país, quando houver vagas que não sejam preenchidas por nenhum médico formado aqui, nós iremos contratar profissionais formados fora daqui que estarão atuando só no Sistema Único de Saúde, monitorados pelas universidades federais. E os profissionais de saúde formados no exterior têm até logo mais as 23 horas e 59 minutos para novamente escolherem qual município desejam trabalhar pelo programa Mais Médicos. Amanhã será divulgada a lista de profissionais estrangeiros e brasileiros que confirmaram a participação no programa e também dos municípios que vão ser contemplados no primeiro mês de seleção. Será apresentado também o calendário com as próximas etapas do programa Mais Médicos.